Não quis guardá-lo para mim E com a dimensão da dor Legitimar o fim Eu o dei, mas foi para mostrar Não vendo amor de volta Nada impede a fonte do cigar Mas foi pior, mas quem sou eu? Pertenço a ir agora Para o lado claro de um Um dia mau Só mais um dia mau O mau, o mau É só mais um dia mau O mau, o mau É só mais um dia mau É só mais um dia mau É só mais um dia mau Obrigado.